A CIDADE NO BRASIL Não me diga, aliás já disse né, quer dizer que a Ágora foi você que fundou, você e o Fonseca, aliás o Fonseca e você para não ser indelicado com o Fonseca né, quer dizer que você que fundou isso aí, você que é o culpado do negócio. E a bem da justiça, lembrar o nome da nossa sócia, Maria Falecida Ronqueira, que tinha perigo de pimpa, falecido. Pimpa. Pimpa ou pimpa? Pimpa. 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 Certo. Pimpa foi a nossa sócia. Aí nós publicamos quatro livros, um do Fonseca, Psicodalamatizar, dois outros que eu não me lembro, e um meu, Psicoterapia Aberta. Deixa eu ver, Psicoterapia Aberta na minha lista aqui, é o primeiro, Formas do Encontro, é isso? Certo. Mas aí nós, é, não conseguimos manter a editora, é muito trabalhoso, é muito dinheiro para começar, depois eu descobri o, como é que ela funciona. Como posso fazer o parente? Você pode fazer o que você quiser, ué. Tá bom. Começando por parente, depois vai para Conchete, se for o caso. O que você quer falar é que a editora, uma editora profissional, ela não pode publicar um livro, depois outro livro, ela tem que inundar o mercado de livros e ficar com um acervo muito grande. Então, ela vai ganhar, não numa edição do livro, mas na venda de um livro de cada edição. Aquele acervo é que vai dar uma substância monetária. Aliás, parece que é o Monterlobato que dizia, que para fazer, ganhar dinheiro com o livro, porque ele diz que são várias torneiras que dificilmente jorra, pinga. Então, você tem que ter várias torneiras para ficar pingando, e desse pinga, pinga, é mais ou menos isso. A metáfora é excelente. Agora, aqui está começando a ficar uma barulheira, não é que eu seja surdo, não. Mas aqui está começando a ficar uma barulheira, eu não sei o que vai sair. Não sei o que vai sair. Dá para a gente chegar aqui no cantinho? Não é que vai isolar do barulho, mas pelo menos fica um pouco melhor. Quer dizer que você acabou se afastando dos livros, é isso? Como editor. Como editor. Mas fiquei escrevendo. Eu dei uma guinada na minha vida, que eu comecei a fazer a minha análise com um lacaniano no Rio de Janeiro. Certo, olha, eu estou dando uma guinada também, porque eu reparei que aqui você estava na sombra. E você não precisa de tanta sombra. Então vai. Então, eu fiz minha análise seis anos no lacaniano. Seis anos só? E eu então me autorizo a ser psicanalista. Mas agora não mais, porque agora estou consertado. Sim. Agora eu consentei de vez. Estou lá no interior, no ócio criativo. Só lendo, fazendo reflexões, pensando na vida, pensando nos 88 anos. Agora, é o seguinte, pela lista que eu tenho aqui, aliás, já está ficando cumprido esse vídeo. Deixa eu parar por aqui, por agora. Eu vou parar no elogio a Jacques Lacan, porque depois desses seis anos, você acabou escrevendo isso aí, não é? Ou foi antes. Então, um momentinho só, que eu vou sair aqui pela rua. E no próximo a gente continua. E no próximo a gente continua.